Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e hoje gente, eu estou aqui no escape da Barbie E ó, já vamos lá E ó aqui ó, finalmente conseguimos salvar o seu amigo da Barbie Ó, essa a gente tem que... Calma aí, a gente tem que entrar aqui pra ver o que tá acontecendo Ó gente, esse aqui é um jogo novo Essa aqui acho que é a Barbie, que ela tá falando pra salvar ela Eu não entendi muito bem o que tá acontecendo, porque o jogo inteiro tá em inglês Eita, calma aí que eu já morri Pelo que eu tava entendendo, a Barbie foi presa Uma amiga da Barbie prendeu ela, ou tipo, alguém prendeu a Barbie E a gente tem que salvar ela, entendeu? Ó, então a gente tem que escapar aqui pra poder salvar ela Só que no jogo, gente, tipo aqui na build do jogo Fala que escapa da Barbie malvada Que o mundo da Barbie chega no Roblox, exceto que há uma reviravolta maligna Uma versão alternativa da Barbie prendeu você em seu mundo junto com todas as boas Barbies Você tem que derrotar a Barbie Boss e liberar... Ah, tá, e liberar todos os residentes do mundo da Barbie, da Barbielandia Ah, gente, então agora eu entendi, ó Pelo que eu li ali, eu entendi mais ou menos E o que que aconteceu? Nós, é... O que aconteceu, gente? Ah, a Barbie... Tipo, tem a Barbie, mas tem uma versão da Barbie que ela é do mal E ela me prendeu aqui e prendeu a Barbie junta Então eu tenho que escapar aqui pra poder salvar a Barbie e salvar a Barbielandia Tipo, todo mundo que tá aqui Mas enfim, ó, gente Tem que tomar cuidado pra eu não morrer Ó, gente, esse jogo aqui é tipo um jogo novo Que fizeram porque saiu o filme da Barbie E, gente, vocês já viram assistir o filme da Barbie? Eu assisti o filme, gente, e eu gostei bastante Se vocês já assistiram, comentem aí o que que vocês acharam E, ó, eu tenho que tomar cuidado com isso daqui Que essa pessoa tá passando E que acabava sumindo pra mim, me deu certo, gente Agora, o que tem que fazer? Tem que subir aqui? É um canudo? Achei que era canudos Ó, eu tô em 15% concluído E tem que tomar cuidado E tem que ficar pegando essas bolsas Será que eu peguei todas? Eu peguei duas até agora O que será que a gente ganha no final? Não tem nada, tipo, mostrando Ai, você vai ganhar isso, isso, aquilo Só tem aqui, ó Coisas aqui do jogo pra você comprar Mas eu não vou querer comprar nada Isso daqui é... Não sei, gente, esse botão aqui, ó Esse daqui não funciona Tem que apertar esse botão? O que que ele faz? Ai, meu Deus, o negócio é só até a minha cabeça E, ó, gente, acho que essa daqui É a Barbie maligna Que é a Barbie, tipo, do mal É como se fosse uma... Uma Barbie do... De outro universo Ai, e aqui, gente Credo, que susto Ela riu e falou que a gente vai morrer Você precisa apertar esse botão Pra abrir a ventilação Tipo, tome cuidado Seja rápido Tem que tomar cuidado com essa Barbie feia Ai, calma aí Pega Ai, gente, a casinha da Barbie Tá bom Não posso morrer Isso que importa Gente, credo Olha que Barbie feia Não deu certo Calma aí, gente Essa aqui é a Barbie Ela é bonita Mas ela tem o olho vermelho Que é estranho Mas, enfim, ó Tem que tomar cuidado com ela Olha ali, gente Tá, eu já peguei esse Falta alguma coisa pra pegar aqui? Não Só apertar esse botão Eu apertei Não apertei Já respondeu a minha pergunta, gente Não apertei Vou esperar ela ir embora Porque essa daqui Ela não aquieta Tá, agora sim Eu vou ter que ir na câmera De primeira pessoa E não posso nem olhar mais pro lado Porque senão eu vou morrer Aperta, aperta, aperta Foi, foi, apertei Não tem como Gente, duas ou uma Ou eu aperto o botão Ou eu passo Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo Ai, nem preciso fazer os dois ao mesmo tempo Calma aí que agora Essa daqui, ó Tá atrás de mim Ai, misericórdia Eu vou morrer Não, passei Toma, Barbie, viu? Esse daí é o que acontece Quando você é má No caso não é Barbie de verdade, né, gente? É a cópia dela E eu acho que no caso Era pra eu cair Mas não sei se eu buguei Que aconteceu aqui comigo Que eu não tô caindo Mas tá bom O que aconteceu com essa parte? Look, não sei, não sei Ó, vamos lá A gente tem que dar o fora daqui, gente Eu acho que era alguma coisa assim Eu nem preste atenção no que tava escrito Mas tá bom Aqui parece que tem uma tábua Eu vou cair, né? Não Nossa Ai, gente Achei que eu tinha que pegar uma madeira Mas não É tipo Uma parte meio transparente Aqui, ó Tem uma seta Apontando que é pra eu ir pra cá E tem que tomar cuidado Com essas tábuazinhas E pronto Ó Ah, Gouco Ah, tá Vou quando a linha estiver verde Ah, tá, gente Agora entendi Não estava prestando tanta atenção Foi Aí tem que tomar cuidado Com todas as partinhas E bom que vai meio que seguido, né? Tá, gente Então, ó Foi bem facilzinho Gostei Aperta esse botão O que acontece? Ó, gente Ela acerta a minha cabeça Tá bom Chega Não quero ficar presa não, gente Tá ótimo assim Aí agora A gente aqui pra passar um feedback Desse jogo Mas enfim Eu não vou dar feedback Porque ainda não passei Eu estou em 30% Do meu progresso do jogo E ó O que acontece? Se acertar a minha cabeça Eu vou pegar check point Foi Ai, que susto Credo, gente Eu levei um susto Ai, achei que ia ficar presa Mas não Foi Se esconde Pronto Passei Passei Sai, Barbie feia Tá bom, gente Eu ia passar Se não fosse Credo Gente, olha a cabeça Dessa Barbie aqui Foi, calma Pronto Olha a cabeça Dessa Barbie Eu levaria susto, gente Se fosse na vida real Se essa boneca Aparece pra minha noite Eu morro do coração Ó, vamos ver Que aqui tem uma parte Pra projetar E essa aqui Tem uma parte Que a gente precisa De uma chave Pra desbloquear Entendeu? Não entendeu, né, gente? Ó, aqui tá trancado E eu preciso achar Alguma chave Alguma coisa Pra desbloquear Esse negócio aqui E eu poder ir embora Simples e fácil, viu, gente? Aí ele tem um quadro da Barbie Eita, calma aí Que eu tô há meia hora Segurando esse negócio aqui Mas não foi Ó, gente Deixa eu ver Foi? Apertei? Apertei Apertei, gente Tá, agora vamos embora Tem que tomar cuidado com isso Ah, não Aqui pra gente pegar a speed Ó, gente Tô muito profissional Nessa parte aqui dos jogos Eu gosto bastante Porque, tipo Parece fácil Não é fácil, tá bom? Não é fácil Aí o menino morreu ali Mas tá bom Tá, agora tem que tomar cuidado No já 3, 2, 1 E vai Ó, gente Aqui tem que ter Muito cuidado Gente, eu falo aqui Toda vez que eu falo Ai, toma cuidado Ai, nossa Tô conseguindo Olha, tá até que fácil Essa parte Nunca tá fácil Nunca mesmo Em uma vez na vida Raramente tá sendo fácil Mas tá bom Tem que tomar cuidado Tô conseguindo Vai, gente Não tá, tipo Uau, que difícil Acho que só eu Que não presto atenção mesmo Ai, foi Cheguei Consegui Pronto Consegui, gente Ai, aquela menina Tava me esperando, gente Tá bom Agora ela virou minha amiga Foi Consegui subir Nem subir Nem subir uma escada Tô conseguindo Tô conseguindo, né, gente Ó, parece que eu não sou Tão profissional assim Em jogos, não Mas tá bom Ai, aqui, ó Tenho que tomar cuidado Deixa eu ver o que acontece Ah, tá Entendi Só não posso pular E nem ficar parada Tô entendendo Como funciona E foi Cheguei, gente Cheguei, cheguei, cheguei Muito fácil Muito fácil, gente Eu consegui de primeira Ó, não pule Ah, tá Se não Ah, tá Tava literalmente escrito aqui, gente Tá bom Vou começar a prestar mais atenção aqui, ó Espere pelas plataformas Pra você Poder pular, entendeu Ó, aqui, ó Por exemplo Aqui Eu tive que esperar elas aparecerem Ó, gente Eu tive que pegar ali a bolsa Ai, agora a gente tem que Apertar esse botão Calma aí Calma aí, gente Nossa Tá sendo complicado, né Apertar um botãozinho, ó Foi É porque, gente Eu tô pegando essas bolsas Eu espero que no final Eu ganhe algum item do Roblox Alguma coisinha Porque a gente vai fazendo tudo isso Pra não ganhar nada, gente Eu vou desistir Como assim eu morri Não deu tempo nem de fazer nada Ai, acho que é que eu tenho que ir pulando, né Ai, não deu tempo Quase Quase deu tempo Como é que agora eu tenho que esperar eu morrer Foi Ai, gente Aquele negocinho funciona, né Eu sempre achei, tipo Que não funcionava Mas tá bom Ó, foi Cheguei Cheguei, gente Muito boa Agora Vamos lá Acho que a menininha tava esperando o menino, né Não eu Mas tá bom Ó, vamos lá Ó, tô conseguindo, gente Passar Pega essas madeiras Essas tábuas Esse negócio aqui Pra gente conseguir passar Gente, eu geralmente Sempre só pego um Porque eu tenho uma preguiça enorme De pegar a mais Aqui, ó Não tem como Eu tenho que realmente voltar Nossa, gente Muito complicado Ó, e aqui eu faço um parkourzinho Pego Volto Que quase não deu certo Aí depois disso Eu venho pra cá Coloco aqui Pronto, gente Consegui Muito facilzinho Eu vou esperar ali o pessoalzinho, gente Que agora virarem meus amigos aqui do jogo E ó, gente Até que eu tô achando bem fácil, viu Eu achei que seria mais difícil Aquela partezinha ali Mas não Foi até que bem fácil Então, ó Vamos lá A menininha tá Ah, tá A menininha chegou já Ai, agora tem a Barbie Você consegue Always time O quê? Você não consegue sair nesse tempo? Eu não entendi mais o que tava escrito Não, gente Eu vou tentar raciocinar uma coisa que tava escrito lá E eu não presto atenção nessa aqui Ah, tá A gente tem que Tem que atirar sapatos nessa Barbie gigante Ó Será que se eu atirar na cabeça dá mais ponto? Eu não sei, calma aí Ó, na perna dá Não, não importa Vou morrer, vou morrer, vou morrer Credo Que susto, gente Foi, 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 foi Eita Desculpa, a Barbie não queria, tá Mas eu tive que fazer isso Não foi escolha por livre escolha Ou eu fazia isso Ou eu fazia isso Além do mais, nem era Barbie verdadeira, gente Mas tá bom Olha, agora aqui eu tenho que tomar cuidado Foi, ó Porque aqui, ó Tem um vento Ai, gente, eu não esperei, menininha Calma aí Eu vou esperar na próxima fase E, ó, gente Eu tô em 59% do jogo concluído Eu acho que eu chego no final, gente Ó, gente Pronto Tô aqui passando Eu acho que faltam poucas fases pra mim, ó Tô na fase 16 E nesse jogo tem 25 fases É, gente Lá no negócio tá escrito Tem 25 fases Então Até que eu tô passando rápido Aqui eu tenho que tomar cuidado Porque um aparece E o outro cai, entendeu, ó Por exemplo Ele vai indo pra frente E ele não me leva Eu tenho que ir sozinha Então a chance de eu cair isso aqui É muito alta É muito alta Eu tenho que quebrar Ai, calma aí, gente Eu vou pegar o negócio da Barbie primeiro Porque, gente Eu tô falando Se eu pegar isso aqui E não tiver nada de interessante Olha, eu desisto, viu Porque eu tô pegando Todos que eu tô vendo E eu já tô na fase 17 Então, é um grande avanço já Ó, eu tô conseguindo E... Ah, tá Eu tenho que quebrar isso aqui, gente Todos tem que quebrar Foi A lava pit O que é isso? O chão é lava? Tá, a gente tem que desativar Esse negócio aqui nessa caixa Pra poder desabilitar tudo Eu tenho que andar até lá Porque eu acho que a lava vai subindo Não sei Não lembro O que tava escrito aqui, ó, gente Tem que desativar Pra eu poder passar Pronto, eu desativei um Aí ele para e lava Porque assim, ó Eu vou poder passar Porque senão eu não consigo passar No caso, eu acho que ali Eu conseguiria fazer um bugzinho, viu Tô achando que eu conseguiria Ah, não, não dava, não Não dava, não, gente Ninguém dá um pulo desse tamanho Se a gente tiver mola E eu não tenho mola Então seria um pouco mais complicado Mas, ó Tô passando aqui Tô conseguindo E... Ali, ó, gente Ali é a Barbie Ali, ó, gente Aquela ali é da cena do filme Esse aqui, ó Pronto, esse ali Ai, calmei que eu tô... Ah, morri Calmei, gente Eu falava Eu andava Eu tenho que pegar aqui Essa bolsa Morri, 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 morri Nossa, não vou morrer nunca, gente Creta, eu fiquei meia hora ali pra morrer e não morria E quase caí Ai, agora sim Não, calma ainda não Pronto, peguei, peguei, peguei Consegui Ó, gente Tá muito... Ó, gente Só que eu tô boa, né Tô conseguindo bem, viu Olha, quebra esse daqui Gente, eu adoro que eu tenho esse negocinho de quebrar Porque eu fico apertando a tecla E no mouse Então, eu quebro mais rápido Na minha cabeça quebra mais rápido, né Mas no final não muda nada Eu já tô na fase 19 E eu acho que no final eu tenho que tentar destruir a Barbie do mal Mesmo que eu já destruí ela lá na fase 10, né Ou foi na fase 15 Eita Hair Minions Ah, tá Essas são, tipo, miniaturas A gente tem que pular na cabeça dela? Isso mesmo? Foi? Não entendi muito bem Não me... Não compreendi muito bem Não mesmo Foi? Pronto Ah, tá Tinha que pular aqui embaixo Tinha que fugir Ah, tá Entendi agora Ó, e a gente aperta esse botão Que faz o quê? Libera alguma coisa? Não É só pra subir mesmo E ó, gente Eu tô com um trisco de vida É, pelo menos assim Eu reinicio, né Eu ia falar que depois tinha que iniciar Mas no final, né Já reiniciou por si próprio mesmo No caso, eu morri Mas ó, gente Vamos lá Que agora eu vou passar Entendeu Agora eu vou conseguir até que bem, viu Quer ver, quer ver, quer ver Vamos quando tá nesse negócio, gente Que eu posso passar aqui, ó No meio Que não vai acontecer nada Só porque eu falei que ia passar no meio E não passei Calma Foi Consegui Agora o quê? Pronto Ó, gente Tô até conseguindo Pronto E, gente Se você perceber Em todos os escapes novos que estão tendo Tem esse laserzinho Tipo, em todos Todos mesmo Mas tá bom Ó, cheguei Tá, agora eu tenho que ver se eu consigo cair Ele nem terminou a frase Que seria o tempo que eu ia cair mesmo Ui, só que aconteceu Eu apertei alguma coisa ali, gente Quer dizer, apertei não Na hora que eu passei Sai um negócio Tá, dos na fase 22 em 81% Falta três fases só, gente Pra eu chegar no final Ó, gente Eu tenho que ter sorte de conseguir Ir por cima Vamos ver Ah, tá É só por esse aqui Que bonitinho, gente Eu vou aqui Parece que eu tô sentada Mas não Foi Consegui, né, gente Muito profissional Tô falando Checkpoint Ah, não Ah, tá Eu li checkpoint ali, gente Na minha cabeça Eu interpretei final Como? Não sei também Mas na minha cabeça Eu interpretei final E agora Aqui, gente Nessa fase aqui Parece que ela tem mais Bolsas Tipo, só nessa fase Acho que eu peguei Umas duas ou três bolsas Acho que foi duas Sendo que eu nem pego direito Nas outras Ó, acho que no final Eles falaram Ah, vamos colocar mais bolsas A gente não colocou antes Vamos colocar agora E foi É, a gente agora Tem que destruir A do mal Você finalmente tá aqui É tipo Destrua o boss Defi... Defenda? Defenda? De quebra Alguma coisa Tipo assim De destruir Entendeu? Destruir Mas acho que não é Destruir a palavra Ó, ó Calma aí, gente Ela vem com um salto Na mão Não sei porquê Ai, gente Pelo menos que eu vou ter Que atacar ela Muitas vezes Não vai dar certo Quase Oxi Oxi, oxi, oxi Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora a Barbie Ela é falsificada Gente, não é nem a Barbie Original Morri Foi falar dela Morri Ai, bom que ó Ela não Tipo, vem do zero Entendeu? Ó, pelo menos isso Tá, pelo menos isso Nós temos Agora, ó Vai, quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quase Foi Ó, muito boa Oxi Ai, gente Tô tentando atirar sem Ai, meu Deus Que inteligência, né Ô, meu Deus Eu aqui todo esse tempo Tendo quase um surpo Que eu não tava conseguindo atirar Sendo que eu nem tava com o negócio na mão Pronto, ó Oi Ai, misericórdia Eu perdi o negócio, foi Ah, sabe que eu passei da linha Ah, então acho que era isso Que tinha acontecido Ó, gente Eu vou tirando e colocando Não funciona nada Achei que se eu tirasse e colocasse ia funcionar alguma coisa Gente, agora sumiu pra sempre o negócio Sumiu O negócio sumiu da minha mão Mas tá bom, né Vai entender Foi Aí, ó Porque eu pego Aí recarrega Nossa, gente Muita ideia ótima que eu tive agora, ó Ih Não, meu Deus Eu tirei em mim mesma Que lerdeza, meu senhor amado Gente, que lerdeza Ah, tá É porque eu buguei mesmo, gente Por isso que tava acontecendo aquilo lá Eu buguei Eu buguei no final do jogo Por isso que eu tava dando certo Porque eu buguei, ó Tipo, parece que eu meio que morri Mas eu não consigo voltar Aí, ó Se eu tentar iniciar Mas que eu tente, ó Não vai voltar, ó Entendeu, gente? Vai parecer, tipo Eu tô aqui Mas, enfim Eu não consigo Essa aqui era a última fase, gente A única coisa que eu precisava Era matar aqui o... A Barbie E só faltava mais um pra matar ela Então, ó Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sino de notificação Pra não perder nenhum vídeo Um super beijo e tchau Atraso no vídeo Tchau Tchau